Paz em vão Paz em vão Paz a minuto Pega a sua explicação O meu que nos deu Toda é a força do desejo Somente aquilo que Deus preparou E está na paz Nada além mais Nada além mais Vai acontecer no seu viver além Do que Deus preparou pra você Nada além mais Nada além mais Vai acontecer no seu viver além Do que Deus preparou pra você Descesa do que Deus Não tem lutado em vez Só saiba tudo o que aconteceu Vai acontecer Foi perdição de Deus Cada lágrima e a permissão de Deus Cada sorriso e a permissão de Deus Cada peca é permissão de Deus Cada conquista e a permissão de Deus Cada luta e a permissão de Deus Cada vitória é permissão Cada morte é permissão de Deus Cada vida é permissão de Deus Ele é conto de tudo Passado, presente e futuro E tudo que acontecerá Será permissão de Deus Cada lágrima é permissão Cada sol de supermissão de Deus Cada vida é permissão de Deus Cada conquista é permissão de Deus Cada lugar é permissão de Deus Cada vitória é permissão de Deus Cada morte é permissão de Deus Cada vida é permissão de Deus Tudo é pela permissão de Deus Dica aqui, vai Permissão de Deus Permissão de Deus Permissão de Deus Cada morte é permissão de Deus Cada família é permissão de Deus Cada sorriso é permissão de Deus Cada medo é permissão de Deus Cada conquista é permissão de Deus Cada morriso é permissão de Deus Cada vida é permissão de Deus Cada morriso é permissão de Deus É pela bênção É pela bênção Aleluia! 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 Aleluia!